Os foliões do Bloco da Mala fizeram a grande festa e mantiveram a tradição do Hipofolia 2023, evento de carnaval que aconteceu na noite deste último sábado, 18 de fevereiro de 2023. Puxado pelo cantor Vila Mar e a banda Novo Som Maior, o Bloco da Mala abre o carnaval de pouco com a belíssima melodia do poeta Marcílio Lima, embalados pelo refrão O Bloco da Mala é mais um, mais um animar, a festa começa com ele, e são três dias que não tem hora para acabar. O Bloco da Mala é mais um, mais um animar, a festa começa com ele, e não tem dia e nem hora para parar, o Bloco da Mala é mais um, mais um animar, a festa começa com ele, e não tem dia e nem hora para parar. São 22 anos de muita animação e muita mela-mela de uma tradição que continua muito viva na terra de Irassema, Hipuf. Com produção e imagens na cobertura de bastidores do radialista Afrânio Soares para o site Portal de Notícias Aconteceu Hipuf. Desde já agradecemos o apoio de nossos colaboradores e seguidores. Siga e compartilhe de nossas notícias nas redes sociais. Muito obrigada. O Bloco da Mala é mais um, mais um animar, a festa começa com ele, e não tem dia e nem hora para parar. O Bloco da Mala é mais um, mais um animar, a festa começa com ele, e não tem dia e nem hora para parar. O que você traz nessa mala, rapaz? Parece ser coisas banais, saudades, muitas saudades, de um amor de outros carnavais. Traz a mala, levanta a mala, segura a mala, não deixa a mala cair. É dentro dela que trago meu coração, dilacerado por uma paixão. É dentro dela que trago meu coração, dilacerado por uma paixão. O Bloco da Mala é mais um, mais um animar, a festa começa com ele, e não tem dia e nem dia e nem dia.